Simulação ativada. Isso vai ser fácil, você. Vamos, vai guerreiro. Isso vai ser fácil, bate. Ele é meu! Cerca dele! Vou te matar, você. Vou pegar ele. Isso vai doer, você. Destruam ele! Vai morrer essa noite, você. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Simulação completa. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL